Música Foi um olfato curioso, porque eu estava fazendo teatro. Quando eu comecei na música, eu comecei a fazer com 20 anos de idade. Comecei a tocar guitarra, violão, com 20 anos, mas para fazer amigos. Porque sempre quando eu estava com violão, chegava um e falava, Ei, chega aí, vem fazer uma música, você toca o quê? Era a maior facilidade. Quando eu não tinha violão, eu era uma pessoa, não era convidada. Entende isso? Eu era suspeito. Mas se eu estivesse com um instrumento na mão, Pô, esse cara não pode ser do mal. Essa pessoa não pode ser do mal, ele tem um instrumento. Canta alguma coisa aí. Aí eu ia lá cantar, ah, que ela só, o cara é legal. Você entende? Foi isso. Eu comecei a música assim. Mas só que em 1990. Quando foi em 1993, me convidaram para uma companhia de teatro. E eu comecei a fazer músicas para teatro. Escrever músicas e tudo. E aí foi quando, nas horas de vai, me deu vontade de ter minhas próprias músicas, minhas próprias ideias. E aí eu decidi não cantar mais músicas de ninguém. Porque quando eu comecei, eu cantava músicas dos artistas brasileiros. Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Arca. Cantava o repertório, João Gilberto, toda essa gente. Quando eu comecei a fazer música para teatro, eu percebi que eu poderia ter minhas próprias músicas, minhas próprias canções. E eu fui fazendo, fui construindo. E essas pessoas que me vinham tocar, falaram, Nossa, que música interessante, continua. Vai, faz, faz mais. Faz mais músicas. Suas músicas são boas. Eu gosto das suas letras. E assim foi. Não tinha nada pensado. Não foi um plano. Não tinha um plano. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Tchau, tchau.